O nosso desafio proposto aqui para o Hackatown é para desenvolver um aplicativo onde a população possa contribuir com informações sobre as arboviroses, sendo elas informações sobre sintomas, informações sobre a presença dos mosquitos, sobre focos onde os mosquitos podem se desenvolver. Isso tudo para a gente tentar resolver um problema que é a demora para se conseguir informações sobre os surtos de arboviroses como dengue, zika e chikungunya. Essa demora resulta em uma falta de eficiência para a implementação dos recursos públicos e não se consegue chegar ao controle das arboviroses de uma forma efetiva, acarretando milhares de casos de arboviroses anuais aqui no Brasil. Então esse aplicativo vai permitir que a população contribua e que assim a gente tenha dados muito mais refinados para conseguir identificar áreas prioritárias onde o controle dos vetores seriam mais efetivos. Além disso, esse aplicativo também vai permitir que a população receba informações, envolva a população nesse processo de ciência e controle das arboviroses. Elas vão receber informações de como se cuidar, de como passar repelentes e como se cuidar nas áreas críticas e nos momentos críticos do ano onde tem mais casos de arboviroses.